Olá, queridos, graça e paz. Nossa força, nosso escudo, nossa segurança. Salmo 28. Nesse Salmo, Davi entra com clamor, adoração e testemunho. Vamos pensar no testemunho de Davi, sobre o seu Senhor, o nosso Deus. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Aprendemos com as Escrituras que nós fomos feitos para uma vida abundante. Basta lermos o relato da criação em Gênesis 1 e 2 para sabermos que tudo o que Deus fez foi para que o homem tivesse uma vida abundante. Isso faz parte da nossa relação com o Criador. Criador e criação. Porém, todo relacionamento é uma via de mão dupla e nós só desfrutamos dessa vida abundante se realmente depositarmos toda a nossa confiança em Deus, o Criador. Se confiarmos nele e confiarmos a ele toda a nossa existência. Nossa confiança, nossa esperança e devoção a Deus é que definirá se podemos ou não chamá-lo de nossa força. Tal como o Davi faz neste verso do Salmo 28. Queridos irmãos, como eu já disse, é uma relação de reciprocidade. Confiamos nele porque sabemos que nele temos socorro bem presente. E temos socorro dele porque com toda a força da nossa alma confiamos nele. Essa reciprocidade fica clara nas palavras de Davi. Perceba o movimento do verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. E dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria. E com o meu canto, lhe darei graças. Nosso Deus é Deus de relacionamento. Deus imanente. Nosso Deus é transcendente, mas imanente. Ou seja, ele é muito superior à criação. Transcendente. Mas ele se relaciona com a sua criação. Imanente. Queridos, todos nós, seres humanos, buscamos ansiosamente por segurança. Nos dias de hoje, principalmente, buscamos por esta segurança. Só que muita gente não encontra. Ou até pensa que encontra, mas não encontra. Nós, os salvos, temos o privilégio de sabermos onde encontrar a segurança. Deus é a nossa força. O nosso escudo. Ele é o nosso refúgio. A nossa segurança. E isto produz em nós um coração de gratidão. Tem que produzir. Como o coração de Davi, que exulta de alegria e com cântico lhe dá graças. Nós vamos orar agora. No verso 9, Davi ora. E na sua oração, ele diz assim, Salva o teu povo. Abençoa a tua herança. Cuida deles como o seu pastor. e conduz-os para sempre. Porém, Senhor Deus, todo poderoso, nós nos apresentamos a ti com louvor e clamor. Nosso povo sofre. Senhor sabe, por isso eu te peço, salva o teu povo do sofrimento, nos abençoa, cuida de nós, como nosso pastor, que tu és, e conduze-nos, conduze-nos segundo a tua palavra. Conduze-nos segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.